E tem um momento, Edmar, que você para e você sente que, assim, caraca, cara, a chave virou? Algum momento que você se pega e fala assim, caraca, cara, olha onde eu tô, olha o que eu tô vivendo. Tem um momento que você guarda com carinho, que você tem esse susto, assim? Porque as coisas começam a entrar meio que num automático e a gente normaliza. Mas tem um primeiro momento que tu sente que o negócio virou. Pô, cara, eu acho que, assim, quando eu volto 2016 pro Brasil, já tava oito anos de Europa. E, assim, cara, eu não sabia o que era se você voltar a disputar um campeonato brasileiro, cara. Pô, disputar o Brasileirão também, cara, não é qualquer um que consegue esse êxito, não, cara, entendeu? Aliás, eu acho que a grande proporção do atleta que consegue chegar, atingir esse nível aí é 1%, se eu não me engano, né, cara? Então, assim, quando eu volto 2016, que eu volto pro Cruzeiro, um clube que me formou, um clube formador meu, né? E eu jogo no Cruzeiro, mas, assim, a minha ficha cai verdadeiramente, cara, quando eu vou pro São Paulo, irmão. O São Paulo, assim, nunca passou no meu script de eu jogar no São Paulo, cara, entendeu? E, cara, você vestir a camisa de um clube igual o São Paulo não é pra qualquer um, irmão. A história que o São Paulo tem, né, cara, mundialmente, falando e... Então, assim, cara, quando eu visto a camisa, né, quando eu começo a jogar, eu acho que a minha estreia no São Paulo foi até justamente contra o Vasco, cara. No Morumbi, que a gente ganha de 1x0, o São Paulo tava vindo de 9 jogos, se eu não me engano, sem vencer. Cara, e aquilo ali me cai a ficha. Falei, caraca, eu... Eu tô num grande clube, cara, eu tô num dos maiores clubes do mundo, cara, entendeu? E, cara, e também pra mim, cara, né, representar uma camisa igual a do Vasco, irmão, isso não tem preço não, irmão. Você sentir o calor da torcida, você sentir a pressão da torcida. Inclusive, eu acho que na minha apresentação, cara, eu falo isso, né, cara. Pô, eu tô com saudade de sentir um pouco da... do que é sentir pressão de torcida. Mas não precisava ser tanto, né, galera? Pô, pelo amor de Deus, cara. A gente vai chegar lá, gente. Pô, irmão, então, assim, cara, é... Cai... Realmente cai a ficha quando eu visto essas duas camisas, cara. Que é São Paulo e quando eu venho pro Vasco da Gama, irmão. Porque, cara, o Vasco é gigante demais. O Vasco é muito gigante, cara. E, assim, é... Só quem passa ali dentro mesmo, cara, pode perguntar a qualquer um que passou ali, irmão. O Vasco é muito gigante, cara. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolar se continuar crescendo. Então, já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.